Agora é a vez da Patrícia Loureiro, de 29 anos, ela que é de São Paulo, de Campos do Jordão, é a penúltima a descer na grande final feminina. Só tem mais a Patrícia e a Melissa Boa Americana. O tempo a ser batido, 1,19,650 da Bruna Catarinense, que acabou de descer. E agora é a vez da Patrícia Loureiro, boa sorte pra ela. A Patrícia Loureiro é uma paulista, Campos do Jordão, treina bastante lá, a família dela é de lá. É hoje, diria, o maior nome feminino do esporte, já tem carreira internacional, já foi pan-americana. E anda há muito tempo e o tempo dela é bem comparado com o dos homens. Aí, então, mais uma vez no vídeo, o tempo a ser batido, o tempo da primeira colocada até agora, a Bruna Ulrich, de Ibirama, 1,19,650, embaixo a parcial da Patrícia. Ela tem que rodar abaixo desse tempo e torcer pra que a americana Melissa Boa, a última a fazer o percurso na final feminina, não consiga melhorar o tempo dela. Aí você pode reparar também que naquela primeira curva direita lá atrás, é um trecho que eles estão fazendo bastante cuidado, bastante liso, já teve um acidente lá. Mas, pelo jeito, tá todo mundo passando limpo agora. E o Brasil já tem garantido pelo menos o terceiro lugar. Vem pro trecho da parcial, passa assim do tapete, marca a parcial, curva fechada à direita. Na parcial, ela passou um pouco abaixo do tempo da Bruna. Vamos aguardar, vem pedalando bem forte. Curva da chegada e o pulo. Ela consegue baixar o tempo da Bruna. Vamos esperar apenas a confirmação, o tempo da Patrícia, mas ela com certeza passava ali quase dois segundos abaixo do tempo da Bruna. Portanto, a Bruna já garantiu o terceiro lugar. O quarto lugar, por enquanto, com a Diana Margraf do Equador. E em quinto ficou a Vanessa Vevedo e a briga pelo título agora. Entre a Patrícia, que fez 1.18.502. Melhor tempo até agora. Raul, e agora o que a gente faz, rapaz? A gente torce contra o americano, isso é ético. Olha, mesmo entre os pilotos isso não existe. Quando um machuca, um fica fora, algum problema... De qualquer natureza, eles são bem solidários entre eles. É um esporte onde os pilotos, mesmo na disputa, são bem unidos.